Olá irmãos, graças e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero explicar pra vocês a Zacarias 12, mais uma vez, só que eu tenho que atualizar as explicações de Zacarias 12, porque Satanás, ele também tem atualizado as suas teologias. Uma coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês no início do vídeo, o que eu percebi logo no início de 2024, que Satanás, ele já viu que a igreja, pelo menos alguns membros da igreja, estão recebendo doutrinas boas, doutrinas que trazem de fato a restauração pro povo de Deus. Satanás viu isso. Então, como ainda é uma menoria, ele já tá trabalhando, atualizando as suas doutrinas para manchar o rio de Deus. Aquele rio da água da vida, o rio puro, ele tá conseguindo penetrar dentro desse rio e jogar lixo no rio. Ele já atualizou a doutrina pré-tribulacionista, ele já atualizou a doutrina calvinista, eu não vi atualizações na doutrina preterista, mas ele tá deixando a doutrina um pouco mais justa, aspas, não é justa, mas ele tá deixando com uma aparência de coisa justa. E ele vai atacando em quem dá brecha. Corações duros, corações com soberba, ele vai e atualiza. Seja o pré-tribulacionismo, seja o calvinismo, principalmente o calvinismo. Eu vou estar falando dentro desse mês, se o senhor permitir, sobre essas coisas pra vocês. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre Zacarias 12, nós vamos dar um pulo lá em Ezequiel 48. E aí eu vou mostrar pra vocês por que que Satanás tem atualizado as suas doutrinas. Não é uma atualização de um pra outro, não. Ele já deu um salto lá na frente. Ou seja, certas doutrinas sujas, certas doutrinas ímpias e profanas, elas vão passar para alguns como se fosse coisa justa. E por isso que o senhor tem texto-chave, ele tem pessoas pro momento certo, pra parte certa, pra usar no tempo certo, pra não deixar essa sujeira ir no rio. Ou se tiver sujo, limpar. Porque nós somos chamados para a restauração e não para a contaminação. Então, Zacarias 12, ele é um texto que todos os que estavam aqui, pelo menos ao meu redor, aprendendo no canal, não tinha problema nenhum com Zacarias 12. Todos interpretavam que aqueles judeus chorando, amargamente, estavam chorando no tempo do fim. Presta atenção no que eu tô falando. Talvez você não entenda tudo agora. Você vai entender ao passar das semanas, dos meses. Você vai lembrar desses vídeos que eu tô fazendo. Então, todos entendiam que os judeus estavam chorando amargamente, como por um filho unigênito, para o tempo do fim. Lá no tempo do fim. Depois, a última semana. No final dela. Ninguém tinha problema nenhum com isso. Aliás, tem linhas malignas que não tem problema com isso. E que aqueles judeus estavam chorando, como por um filho unigênito. Ninguém chora quando um filho unigênito nasce. Pelo contrário, tem alegria. Mas se tá chorando, é porque perdeu ele. Mas se tá chorando e não morreu, é porque tá vivo. Logo, a gente entende como tem nações restantes, como tem promessas para nações restantes, então também terá promessa para o Israel restante. Logo, Zacarias 12 nos dá essa informação bem clara. A leitura é limpa. Não tá falando do tempo de Jesus. Tá falando do tempo do fim. E vem Zacarias 13 pra falar um pouquinho pra gente sobre o milênio. Zacarias 13 é incrível. Porque Zacarias 12 já vem em um contexto profético. Já lança a profecia lá pro tempo do fim. Em Zacarias 13, o Senhor vai retomar toda a profecia das duas casas de Israel. É impecável. Na verdade, vão ter textos ali que revelam coisas antes da fundação do mundo. É como entrar o Apocalipse 10. Nós estamos lendo Apocalipse 7, 8, 9, tempo do fim, selos, trombetas, certo? Aí vem o Apocalipse 10. O Senhor congela um pouquinho a história e começa a relembrar o povo. Desde Adão, Moisés, o tempo de Cristo e o tempo do fim. Em Apocalipse 10. Recapitulando a história. E aí o Senhor dá sequência na história em Apocalipse 11. Isso que se chama analepse. Ou seja, um flashback. E é necessário o Senhor fazer isso. E Ele volta a fazer no Apocalipse 12. A mesma coisa está acontecendo quando você está lendo Zacarias 9, 10, 11, 12. Aí no 13, o Senhor vem com esse flashback da história. E no 14, Ele retoma a profecia do 12. Então no 14, nós vamos ter coisas, informações, que se acoplam dentro do Apocalipse 12. E no Zacarias 14, você vai ver Israel restando. Você vai ver ali indicações para nós interpretarmos o templo de Ezequiel. O Senhor não vai acabar a profecia falando que a gente é a panela. Falando que nós somos a carne do sacrifício. Falando que os cavalos é, sei lá, a nossa asa. Ou os cavalos do Apocalipse 19. Não faz sentido. Isso não fecha. Isso, por mais que a gente tente espiritualizar, é uma coisa forçada. Tanto é que pessoas que chegam em Zacarias 14 e tentam espiritualizar aquelas expressões, por exemplo, e as panelas da casa do Senhor serão santas, e nelas se cozerão as carnes do sacrifício. Já acabou de falar que tem judeu restante em Zacarias 12, certo? Aí em Zacarias 14, o Senhor está dando para a gente uma entrada para Ezequiel. Para o templo de Ezequiel. E de fato, Ezequiel profetiza depois de Zacarias. E aí as coisas se conectam. O Senhor quer confirmar Ezequiel do 40 a 48 com Zacarias 12, 14 e com vários outros textos das escrituras. Então, o Senhor acaba a profecia falando de panelas, de cardos, de sacrifício, as campanhas dos cavalos serão santas. E as nações vão ter que subir para adorar o Senhor em Jerusalém. Ou seja, aonde? Na Nova Jerusalém? Não, porque lá não pode entrar coisa impura. E o Apocalipse 20 e 21 é bem claro sobre o tempo da Jerusalém. E essas panelas? Eu? Os irmãos? O Senhor quer usar a linguagem do livro da lei? Para que sentido? Não faz sentido. Eu ser a panela? Eu ser o sacrifício? Os cavalos ser o quê? Quem é o cavalo? Espiritualizar tudo aquilo. É a mesma coisa que os amilenistas e os pós-milenistas fazem quando chegam em Isaías 11, por exemplo. E é um só exemplo entre dezenas. Onde o Senhor está falando do milênio literal. E aí diz, o leão comerá palha com o boi. Ou algumas traduções diz, como o boi. Mas os dois vão comer palha juntos. O leão não vai ser mais carnívoro. Então, o leão não vai atacar mais os outros animais e nem o homem. E aí diz que o lobo habitará com um cordeiro. Uma criança colocará as mãos numa toca da serpente. Não vai acontecer mal algum no monte do Senhor. Os amilenistas, ao invés de se dobrarem a esse texto e falar realmente, Calvino estava errado. Augustinho de Ipona estava completamente errado. Essas coisas não são hiper espirituais. E aí eles prestarem atenção nas festas, nos sete dias da criação, nas festas. E conectarem as coisas para entenderem o milênio lá no Apocalipse. Não. Eles começam a falar que o leão comerá palha com o boi. É você estudando junto com outra pessoa. Uma criança colocar a mão na toca da serpente. É você sendo puro de coração. E ali você mexendo nas coisas da serpente, não acontecendo nada. E o cordeiro e o leão. Não, o leão e o cordeiro. O leão e o lobo habitando juntos. É você e o maligno, o joio e o trigo. Eles espiritualizam tudo numa loucura. E os textos que falam, aquele que morrer até os 100 anos morrerá jovem. Nem queira saber. A mesma coisa Satanás está fazendo com pessoas do nosso meio. Ele está atualizando doutrinas. Ele está manchando aquilo que o Senhor nos deu. Então, antes não tinha problema nenhum com Zacarias 12. Realmente eram judeus chorando no tempo do fim. Porque perderam o direito de primogenitura. Não como Exaú. Exaú profanou. Exaú vendeu. Exaú foi profano. Mas o Senhor não fala que toda descendência de Exaú vai para o lago de fogo. A profecia diz que o maior será servo do menor. Ou seja, Exaú era para ser o maior. Edom tem uma conexão com a palavra Adom. Adom é Senhor. Adão, você sabe, né? Adão, homem, barro. Nasceu para ser Senhor, foi feito para ser Senhor. Adom. E Edom tem uma... Edom, embora seja visado vermelho, parte vermelha, tem a conexão com a palavra Adão. Com a palavra Adom, de Senhor. Então ele que era para ser Senhor de Jacó, ele profanou e vendeu. Mas o Senhor não vai mandar todos os Edomitas para o inferno. Tem profecias onde o reino de Exaú e o reino de Edom estão sendo tipos do anticristo, do reino do anticristo. Mas nem todos se renderam aos Edomitas. E a profecia de Amoz, onde diz que o tabernáculo caído de Davi iria ser restaurado para possuir o restante de Edom. É assim que vai ser cumprir o maior se virar o menor. Mas agora, pessoas estão dizendo que judeus estão chorando lá no tempo de Cristo. Vocês vão entender o propósito disso. Eles querem anular o choro de Jerusalém e dos judeus restantes, no fim, para dizer que não restou judeu. Que morreu tudo. Quem virou igreja virou, quem não virou morreu. Olha Satanás, como ele é astuto. E a leitura é limpa. Outros não querem matar Jerusalém. Outros querem escravizar. É mais ou menos assim. As duas testemunhas vão lá em Jerusalém pregar com azeite de ouro. Presta atenção no que eu estou falando. Vocês não vão entender tudo agora. Vocês vão entender tudo depois. As duas testemunhas vão em Jerusalém pregar. Elas vão com azeite de ouro, com uma palavra impecável. Nem os apóstolos tinham tal palavra. Mas elas vão lá em Jerusalém pregar o arrependimento. Só para eles restarem. Porque, supostamente, Deus predestinou. Olha aí a doutrina do João Calvino atualizada. Predestinou aqueles judeus restantes, antes da fundação do mundo, para serem judeus restantes. De maneira que a linhagem de Zadok foi predestinada para isso. Não foi porque ela escolheu. Não foi nada disso. Os que vão servir no altar, que vai ter uma glória um pouco maior. É um sacerdócio rebaixado, mas ali tem categorias. Os que vão servir no altar, que tem a glória um pouco menor, estão ali não porque eles fizeram algumas obras, demoraram para crer no Senhor Jesus ou algum tipo de coisa. Não. Vai ser porque foram predestinados. E os que servirem nas portas do templo também foram predestinados. Só que o Senhor diz em Ezequiel várias vezes que eles estão restando, que eles estão ali fazendo aqueles tipos, porque eles foram infiéis. E Deus fala, vocês não me obedeceram. Vocês profanaram. Vocês fizeram isso. Por isso, vocês vão carregar sobre si a vergonha de vocês. Em contraste do que o Senhor fez com a igreja. Esses textos são espetaculares. Eles são textos de restauração. Texto que o Senhor reserva para poucos. Se você tiver o coração puro, o Senhor te dá ele. E o Senhor me deu. Esses textos limpam a sujeira. Eles revelam as atualizações do sistema maligno. Pretribulacionista, calvinista. Já já o preterismo começa a se atualizar. E aí eles começam a entrar nos corações de pessoas que receberam boa palavra. Então, como pode Jesus tacar na cara do Israel restante? Que eles carregarão sobre si as suas iniquidades? Mas estarão vivos. Mas estarão sendo envergonhados. E Deus fala, foi porque vocês fizeram isso. Como que pode Jesus ter predestinado essas pessoas para ficarem assim antes da fundação do mundo? Se ele mesmo predestinou. Logo, isso é calvinismo. Está atualizado, está moderno, está mais bonitinho, mais gostoso de gulir, mas é calvinismo. Então eu, sendo uma das duas testemunhas, por exemplo, vou em Jerusalém fazer sinais de poder para pregar para os judeus restantes que eles vão restar. Se algum judeu disser, meu Deus, águas estão convertendo em sangue. Isso é Moisés. O céu está fechado, não chove. Isso é Elias. E eles começarem a se arrepender. E eles falarem, posso fazer parte desse ministério? Aí eu vou dizer, não. Vocês estão ouvindo a palavra só para restar. Vocês foram predestinados para isso. Só tem dois caminhos aqui para vocês. Ou vocês vão se tornar escravos da besta, ou vocês vão se tornar nossos escravos. É servo, escravo é servo, é a palavra do grego. Quem servir a besta vai morrer e nós vamos condenar no grande trono branco, no juízo depois do milênio. Quem nos servir vai virar escravo nosso. Qual desses caminhos você quer? Eu fui chamado de filho, recebi o dom da fé, o dom do espírito. Adoção de filho, antes da fundação do mundo. Eu não sei o porquê que Deus me amou tanto. Mas eu vim pregar para você restar. Ou seja, coisa porca. Estão metendo porcaria no meio da doutrina. Vocês vão saber quem faz isso. De pouco a pouco vocês vão se ligando. Vocês vão entender o que eu estou falando. Mas eu já estou falando de antemão. Então hoje, já dando esse aviso para vocês, tomarem cuidado. Se alguém disser para vocês, se alguém vier com alguma pregação. Por mais bonita que ela aparente ser. Se alguém vier dizer que a porta da graça fechou no início da semana. E que dali ninguém mais nasce de novo. É só para restar pessoas. E usarem e distorcer em Zacarias 12. Falar que os judeus estão chorando. Não porque perderam o direito de primogenitura. Mas porque mataram Jesus. E disser, se chorassem porque perderam o direito de primogenitura. Eles tinham que ir para o inferno. Porque aconteceu isso com Edom. Fuja. Porque isso é calvinismo. Satanás está introduzindo uma vanglória dentro de você. Pode ser que isso não te tire a salvação. Mas você não quer ser envergonhado diante dos doze apóstolos. Quer? Se você quiser, é só você pregar isso. Pregar uma predestinação que não é a de João Calvino. Nessa predestinação, Deus não mata as pessoas porque ele quer. Ou seja, ele salva. A salvação é por obras. Mas a eleição antes da fundação do mundo é pela graça. Só que a salvação é por obras. Fuja disso que isso é cabeludo. Isso é coisa de gente que está com o coração duro, empedrificado. A soberba nasceu no coração. E o destino dessa pessoa é ser envergonhada. Se vai ser salvo, eu não sei. Mas está manchando o rio da água de Deus. Estão aderindo às atualizações que Satanás está fazendo. Porque eu não estou mentindo. Satanás atualiza as suas doutrinas. Essa doutrina de que o homem não pode ser salvo por obras. De que o homem não pode ser justo diante de Deus. Não começou com Augustinho de Pona. Na verdade, essa ideologia começou no céu. Só que aqui na terra, começou com Elifaz. Um vulto soprou nos ouvidos de Elifaz. Uma mensagem de que o homem não pode ser justo diante de Deus. E o homem não pode se salvar por obras. O vulto que soprou nos ouvidos de Elifaz. Elifaz introduziu o debate contra Jó com essas palavras. Elifaz se apropriou desse discurso e jogou contra Jó. Depois disso, foi atualizado com Agostinho de Pona. Passou pela parte persa. Os maniqueitas. Mas não importa saber isso. Importa saber mais o que está perto da gente. Agostinho de Pona atualizou. João Calvino atualizou. Depois de João Calvino, sistematizaram. E aí ficou uma doutrina bem suja. E ela está sendo pregada hoje. Tem pessoas que não têm esse filtro. Mas quem conseguir filtrar João Calvino, tem que filtrar isso agora. Porque ela se atualizou. Ou seja, Satanás vai se desviando dos filtros. Ele vai se modulando. Ele vai se camuflando. Até chegar uma hora que ele penetrou em quem conheceu as duas casas de Israel. As sete festas. O templo de Ezequiel. E estão pregando doutrina calvinista. É soberbo. E eu vou falar para vocês. Não importa quem seja. Chegou diante de mim, eu vou varrer esse lixo. Talvez agora vocês não estão entendendo tudo o que eu estou falando. Não tem problema. Porque isso serve de introdução. Isso serve de aviso. E eu vou contextualizar tudo isso para vocês. Vai ficar muito bom de estudar e de aprender isso. Porque uma coisa puxa a outra. Se você é zeloso da palavra e você não esconde a sua hipocrisia. Se você não fala coisas e faz outra. Se você não nega a verdade. Deus revela coisas para você. Vocês sabem disso, né? Então é o seguinte. Isso aqui foi uma introdução. Essa é a parte 1. Depois que esses vídeos estiverem todos ajeitadinhos. Eu vou fazer na playlist. O que eu considero ser algo organizado. Que vocês precisam aprender. Aí quando vocês quiserem. Se você entrou nesse vídeo sem assistir os outros. Ou não está entendendo tudo o que eu estou falando. Ou está entendendo. Mas quer saber qual é o começo. Eu vou atualizar essa playlist. É de 2024. Então calma aí. Vai assistindo. Vai ouvindo. E vocês vão entender tudo. Tá bom? Na parte 2 desse estudo. Eu vou ler para vocês Zacarias 12. Zacarias 12. E nós vamos dar um salto lá em Ezequiel 48. E vai ficar claro algumas coisas. Ou seja, eu não vou refutar tudo. Mas eu vou refutar o que vai ser de propósito. De proposta. Para a parte 2. Tá bom? Que vai ser refutar. Pessoas que querem não escravizar Jerusalém. Mas que querem matar os judeus. Porque agora tem dois grupos de pessoas. Que conhecem as duas casas de Israel. Há sete festas. Um grupo não aceita o templo de Ezequiel. O outro aceita. Aprendeu bastante coisa aqui no meu canal. Aceitou. Mas depois. Eu não sei o que aconteceu com a cabeça. Virou. Virou casaca. E eu não aceito isso de jeito nenhum. E quem for sábio não vai aceitar também. Então um grupo quer escravizar. O outro quer matar. O grupo que quer matar. Vai distorcer Zacarias 12. O grupo que quer escravizar. Vai distorcer Zacarias 12. Os dois vão distorcer Zacarias 12. Escravizar é no sentido de não tratar mal. Tratar com impiedade. Não é nesse sentido. Nós somos servos do Senhor. E ele não escraviza a gente. Esaú vai ser escravo. Servo. De Jacó. Mas nós não vamos maltratá-los. O Egito vai ser servo da igreja. Só que a igreja não vai maltratar o Egito. Isso já foi lá de lei. Lá para o Israel. Então. Um grupo quer matar Jerusalém. O outro quer um pouco mais justo. Não quer matar. Quer reinar sobre ela. dizendo para ela que ela não teve essa oportunidade de se tornar um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Foi predestinado por Deus antes da fundação do mundo. E supostamente isso é justo. Se fosse justo. Jesus não iria atacar na cara do Israel o restante. Que eles estão ali na porta. Cada um recebeu conforme as suas obras. Falando. Vocês pecaram. Vocês fizeram isso. Contudo. Eu vou colocar vocês na porta do templo. Vocês violaram a minha lei. Contudo. Está aqui. Sacerdócio de Zadok. Ele não é repreendido. Mas se não foi glorificado. Significa que não aceitou o testemunho do filho. Ouvindo a mensagem das duas testemunhas. Demorou para aceitar. E não serviu de alívio para os outros. Não foi água morna. Não conseguiu ser água quente. Mas não aceitou a marca da besta. Então. Eles restaram. Isso é fato. Não tem essa predestinação de que Deus impediu uma pessoa de alcançar tal posto. Não para os chamados. Pode ter isso em nações restantes. Que nunca ouviram a palavra. Elas mesmas estão testemunhando que nunca ouviram. E assim. Sim. Existe essa parte da predestinação de Deus. Que é o que eu sempre falei no canal. Deus não chamou a todos. Ele chamou muitos. E dentre esses muitos. Poucos foram escolhidos. E aí a justiça de Deus se revela plena. Tem pessoas que vão ser rebaixadas. Não porque o destino dela era essas. Era isso. Elas escolheram isso. As obras revelaram isso. Então. Não existe esse negócio de que você foi eleito antes da fundação do mundo pela graça. Mas. Para ser salvo precisa de obras. E para que fazer essa separação? Você pode estar perguntando. Luiz. Que separação maluca é essa? Mas é a atualização calvinista. Fizeram essa separação maluca. Vamos dizer para você. Que você foi eleito antes da fundação do mundo por graça. E isso não importa se. Não importa quem corre. O que faz. Você não pode questionar a Deus. Quem é você para questionar a Deus? Estão falando isso. Mas para salvação. Ou atualização aqui. Nesse ponto. Para salvação você precisa de obras. Então desvincular o eleição de salvação para os chamados. Isso não é bíblico. Nunca pode ser. Não foi. Não é. E nunca vai ser. Então se você não quiser ser envergonhado diante do grande trono branco. Diante dos doze apóstolos. Por soberba. Por pregar errado. Se você não quiser ser chamado de menor no reino dos céus. Porque isso vai acontecer. Não aceite isso. E não multiplique isso. Isso é atualização calvinista. Eu não sei até onde ele vai conseguir atualizar. Mas ele atualizou. E isso penetrou em corações de pessoas soberbas. De pessoas que acham que depois que alcançaram um certo posto. Sei lá. Talvez viraram pastores. Alcançaram um certo posto. Acha que ali está tudo perfeito. Não tem nada para ser atualizado. O que falou está falado. E se você falar alguma coisa. Você é o dono da verdade. Mas me apresentando uma coisa suja dessa. Então isso é inaceitável. Eu estou dando um aviso para vocês de antemão. Só que eu tenho todas as ferramentas. Todos os textos. Para envergonhar uma porcaria dessa. Eu chamo de porcaria e de lixo. Mesmo crendo nas sete festas. Nas duas casas. No templo de Ezequiel. Eu chamo de lixo. Porque aonde tem vanglória. Tem queda. Pode não ser a queda. Para o Sheol. E a condenação para o grande dono branco. Mas é uma queda de ser envergonhado. Mas essas pessoas parecem que estão achando. Que depois que alcançaram um certo status. Aqui entre nós. Acha que não pode ser envergonhada. Acha que Satanás não pode usá-la. Então isso é perigoso. Isso é soberba. E por mais que elas falem que o soberba é você. Olha a palavra. Olha a pregação. E olha as conexões. No final das contas a verdade aparece. Entendeu? Na minha resolução. Que eu vou apresentar para vocês. Vão aparecer os grupos. Coisas que eu sempre ensinei no canal. E que essas pessoas aprenderam no meu canal. Vão aparecer os sacerdotes. Segundo a ordem de Melquisedeque. Os sacerdotes rebaixados. As categorias dentro do tempo. As nações restantes. Cada um recebendo conforme as suas obras. E dentro de tudo isso. Vão ter as pessoas. Que não foram chamadas para o sacerdócio eterno. Sim. Tem pessoas que não foram chamadas. Mas tem pessoas que foram chamadas e não atenderam. E tem pessoas que atenderam durante um tempo. Mas depois elas não vão agir de conformidade com isso. Então tem coisas que a gente tem que pensar. Deus não fechou a porta da graça no início da última semana. Não tem um texto bíblico que fala isso. Isso é coisa de pré-tribulacionista. Só que está atualizado. Está atualizado para um sistema que consegue penetrar como vírus. Dentro do nosso sistema bíblico. Então é um pouquinho de hipocrisia calvinista. E um pouquinho de hipocrisia pré-tribulacionista. Então Deus não fechou a porta da graça da última semana. Está muito bem claro. A pregação vai continuar até a metade da semana. E dali em diante. Aí o evangelho vai ser proibido como decreto no mundo inteiro. As nações não vão mais ouvir o evangelho. Por mais que em Jerusalém continue pregando. Vai ter morte. Ou seja. A última metade da semana. Ela difere diferente da primeira metade. Assim como a primeira metade da primeira semana. É diferente do tempo no qual nós estamos vivendo. São etapas. Nós estamos restaurando a palavra. Mas nós ainda não temos ela toda restaurada. E tem pessoas ainda impedindo que isso aconteça. Depois que a doutrina estiver perfeita. O Senhor vai derramar poder. E aí no início da primeira semana. As testemunhas do Senhor vão fazer sinais prodígios. Vão ferir a terra. Vão fazer milagres. Então essa é uma etapa diferente da nossa. E quando chegar da metade da semana em diante. Esses milagres. Esses prodígios. Vão cessar. Ali vai ser um aviso final. Então tudo isso está no apocalipse. Codificado. Nos levando para Ezequiel. Para ficar tudo bem. Tudo sincronizado. Ou seja. Não vai haver injustiça da parte de Deus. A predestinação bíblica vai sair limpa na história. Você vai ver que Deus não impediu ninguém. De se tornar um sacerdócio eterno. Entre os chamados. Não existe isso. Não existe isso porque senão seria injusto o Senhor ir lá e tacar na cara de Jerusalém. As condições nas quais elas ficaram. E ainda o Senhor vai envergonhar. Mas ele fala que também vai restaurar. Ele vai tirar a vergonha deles. E vai dar a chance para eles se redimirem. Aspas. Não é uma segunda chance de salvação. Porque eles entraram de um milênio para o outro. Foram salvos. Mas eles não foram salvos do mesmo jeito que a igreja foi salva. Todos os que estarão no milênio estarão sendo salvos por Cristo. Porque se ele não cria essas condições. Ninguém seria salvo. Só que uma é a condição para a igreja. Ele exige mais. Outras são as condições para o sacerdócio rebaixado. Eu não posso fazer parte do sacerdócio rebaixado. Ou se eu estiver vivo. Ou eu fico para a nação restante. Ou eu vou apostatar. Ou eu vou entrar para o sacerdócio eterno. Eu não posso fazer parte do sacerdócio rebaixado. Porque eu não sou da tribo de Levi. Eu não sou judeu. Eu não faço parte. Eu não sou israelita. Então essas condições. Elas estão abertas para o povo de lá. O povo que está em Jerusalém. Pode ser livre. Pode ser liberto dentro da última semana. Eles podem atender o chamado. Podem se tornar sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Mas os gentios não. Ou seja. Aí faz sentido quando o Senhor está cá na cara. Certas coisas que eles cometeram. E da igreja que lutou contra a carne. Que evangelizou. Que fez o que fez. Mas permaneceu firme até o fim. O fim não é a entrada da última semana e nem a metade dela. O fim é a última semana. 1.260. Esses. Quando o Senhor espiar a sua iniquidade. O Senhor nunca mais vai se lembrar. O Senhor nunca mais vai tacar na cara deles. Nunca mais vai deixar uma vergonha ir sobre eles. Isso é bem claro. Não vai ser assim com os sacerdotes rebaixados. Deus não vai tacar nada na cara das nações. Porque afinal as nações restantes. Elas não tiveram esse chamado. E aí é tudo justo. Já pensou o Senhor predestinar você. Para você fazer parte do sacerdócio rebaixado. Não foi porque você escolheu. Foi porque ele impediu você de se tornar um sacerdote superior. E Deus não impediu nações disso. É diferente a palavra não chegar em certas nações. E as pessoas não ouvirem. Mas Deus julgar pelas obras. Do que Deus impedir que as pessoas lá se convertam. Mesmo ouvindo palavra das duas testemunhas. Essa é a diferença. Então Deus não vai chegar e tacar as coisas na cara do Israel restante. Envergonhar eles com coisas rebaixadas. Porque predestinou eles antes da fundação do mundo. Meu queixo caiu quando eu ouvi isso. E ainda quando eu ouvi a teimosia. Irmãos. É teimoso demais. Ô gente teimosa. Ou seja. É um espírito de soberba. Que penetrou no coração de certas pessoas. E foi influenciando. Agora uma praga dessa vai entrar dentro das igrejas. Daqui um pouco. Se ninguém freia isso. Todo mundo vai estar se gloriando. Vai achar que vai lá para Jerusalém. Para escravizar Jerusalém. Você está vendo? Satanás por um lado. Ele levanta. É o grupo que conheceu as duas casas. Sete festas. Que recebeu coisa boa do Senhor. Um grupo quer matar Jerusalém. O outro não quer matar. Quer escravizar. Olha como Satanás é astuto. E lembra do que eu falei antes? Quando Satanás faz isso. Ele teve autoridade para fazer. Porque assim Deus prova os nossos corações. Os grupos se dividem. Satanás quer pôr a guerra. Quer pôr a discórdia. Só que Paulo disse que é necessário que haja heresia no meio de vocês. Para que os fiéis se manifestem. Entender? Então nós vamos ler na parte 2 desse estudo. Zacarias 12. E dar um pulo em Ezequiel 48. E refutar. Limpar. Uma parte desse lixo. Depois. Com outros textos. Em vídeos separados. Mas contínuos. Contínuos com esse. Nós vamos ler e limpar outra parte da sujeira. É só vocês analisarem a palavra. Pulou o texto? Por quê? Está distorcendo algo que cria antes? Por quê? Está se vangloriando sobre tal pessoa? Por quê? Olhem a palavra. Vejam a justiça de Deus. Deus prova. Deus provará o nosso coração até o fim. Até o último. Compreenderam isso? Então tá, irmãos. Eu nem vou falar para vocês comentarem o que vocês entenderam. Porque eu sei que vocês não entenderam. Essa atualização calvinista maligna. Ela está camuflada como um camaleão no nosso meio. Quando você detecta. Aí ele muda de cor. E nega. Aí você pega outro texto e revela. Aparece ali a sujeira. Aí o camaleão vai e se esconde. Tá assim. Prestem atenção que vocês vão ouvir isso que eu estou falando uma hora ou outra. Se vocês não ouvirem. É porque. Talvez. Essas pessoas pararam. Com essa nojeira. Mas eu acredito. Pelo que eu ouvi e ouvi. Eu acredito que eles não vão parar. E se a dureza do coração permanece. Vocês já viram exemplos disso. Deus fecha a porta. E faz a pessoa cada vez. Tocar na mesma tecla. E a injustiça. Vai ficando cada vez pior. E vai ficando cada vez mais visível também. Só que tem pessoas que não são como os bereanos. Elas vão engolir. Elas vão aceitar. Entenderam? Elas vão julgar as ocasiões. Por outros pontos de vista. E não pela palavra da justiça. Mas eu sei que não são todos que vão cair nesse laço. Isso é um laço. Isso pode não te tirar a salvação. A coroa da vida. Mas pode. Vai depender do que você vai fazer após isso. Começa se vangloriando. Começou ali. Atualizando um pouquinho da doutrina de Calvino. Mas batendo em João Calvino. Falando mal do calvinismo. Mas apresentando a nova versão dele. E negando esse fato. Então o que a pessoa vai fazer após isso? Ela foi repreendida? Foi exortada? Foi avisada? Foi. Então no tribunal vai ser decidido. Seja nos doze tronos dos apóstolos. Ela vai ser envergonhada. E se ela não estiver ali. Ficou para o grande trono branco. Ali vai ser decidido. Se ela vai ser absolvida. Ou se entra na vida. Porque a gente não sabe o que tem escrito no livro das obras. No oculto. Nas coisas que a pessoa faz. A gente não vê. Então tudo tem uma justiça de Deus. Na balança de Deus. Ninguém vai mexer. Ninguém engana. Ninguém vai camuflar. E ocultar. E negar nada. Tudo vai aparecer limpo ali. Compreenderam? Então fiquem atentos. Vocês vão ouvir isso. Se vocês já ouviram. Pode ter certeza que com esses vídeos aqui. Você vai se descontaminar. Para ficar puro. Para receber uma doutrina pura. Eu estou falando isso. Porque eu sei que tem pessoas que não tem capacidade de detectar isso. Eu detectei em dois dias. Graças a Deus. No terceiro dia. Que é hoje. Eu estou livre. Eu estou liberto disso. Mas eu vou falar para você. Foi um soco na barriga. Imagina. Alguém dar um soco na tua barriga. E meter o joelho na tua cabeça. Foi isso. Só que hoje eu estou de pé. Graças a Deus. Tá bom? Então é isso irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.